Olá escravos, 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 estou com mais um vídeo de Free Fire, vou cair em pagos fracos fracos, Free Fire, eu sou o Jorge, Jorge, Jorge Oh não, do lado de Factor, tem parra de vragas vragas Onde está meu mapa de tesouro? Está ali Dancinha da louca Car 40, é boa coisa Fama Kit médico Mochilinha mais, até o melhor Ai, está doendo Estou aqui Minha 14 Não quero Boca de arma nível 2 Quero Onde está os itens? Não tem item Tchau MP 40 Eu vou metralhar todo mundo Corre Corre Só quero que não tenha carinha Vem aqui Senão eu vou morrer Cadê aquela casa que eu vim? Sei lá, sou cego Corre Tem Corre Na Estão Eita, levei 10 de dano, vou me curar, só porque sim, e porque eu quero. Eita, XGM8, agora, só quero M41, corre até que pegue uma parede de gelo, eita, eita, seres humanos, eita, 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 aonde estamos em casa, eita, 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 eita. Corre Não Vou subir aqui Vem aqui de novo Quanta coisa Não quero, não quero, não quero Carre Melhor arma Outra melhor arma Tá tudo cheio Minha mexida Kai Jaa Eita E ó Ah não Sai kit Se achar o M4 pode ser interessante Tch 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 Tome Tá rapelão Cara Não tomou cuidado E morreu Coranha 3 Só deu uma espingarrada nele E ele morreu Vou ficar de stalker também Stalker Stalker Morre, só não quero morrer, por que eu estou errando tudo? Oh, louco! Eita! Ah, não! O querido me matou!